Ora, viva malta! Cá estamos então para mais uma abertura Liga dos Campeões 2016-2017 e hoje vamos então aqui abrir a Team Ball, a Lata Ball em português. Portanto, uma Team Ball que contém, vou ver se dizer aqui, 70 cartas diferentes dentro desta, uma delas sendo então uma edição limitada que, se não me engano, será sempre a mesma. Portanto, veremos primeiro que tudo relembrar que o ano passado, quando abrimos uma Team destas, da época passada, claro, as cartas vieram todas danificadas, este ano já me tiveram a dizer que as coisas já estão melhores, já estão mais protegidas e que isso dificilmente acontecerá. Vamos a ver. Portanto, vamos aqui abrir, ver então o que é que vem desta vez, já fiz aqui o de lado, vamos aqui retirar as coisas, se der, para tirar. Portanto, cá está. Portanto, para casa boba, digo eu que o design está melhor que o ano passado, está muito giro até, está bem engraçado, muito giro. Veremos então, se vem aí, vou só ter que tirar aqui um bocadinho fora da câmera. Portanto, vamos tirar lá sim, que é para não mostrar já a limitada, apesar de ser sempre a mesma, portanto, lá está, vocês já viram outros vídeos, possivelmente estrangeiros, já devem ter visto qual será. Mas vamos deixar isso, para quem não viu, deixar a surpresa para o fim, não é? Não sei se viram aqui, lá está, daquelas explosivas, mas também penso sim, considerando que este é o produto que traz mais cartas diferentes, digo eu, 70 cartas que traz, portanto, a Megateen traz 60, a Miniteen traz 36, depois os Multipacks trazem 36 também, ou 35, vá, aquela treta do promotional pack. Vamos então aqui deixar a limitada, que se não me engano estava mesmo aqui, exatamente. E, portanto, depois tem aqui o códigozinho para jogar online, não sei ainda, tem que ver esta coisa. E depois temos aqui um grande lote, como podem ver aqui, um grande lote de cartas. Vamos lá ver. Se calhar dividi-a em dois modos, que é para andar a ver melhor. Portanto, vamos lá começar. Portanto, temos aqui um Rising Star, para começar, o Kerem Frye. Depois, o Rui Patrício, guarda-redes do Sporting, o Franco Servi, do Benfica, o Trippier, do Tottenham, o Skeloto, Sporting, o Thiago Motte, do PSG, o Xhaka, do Basileia, viramos. Temos, então, o Belarabi, do Leverkusen, o Lindelof, do Benfica, o Iborra, do, este nome, de Sevilha, Papadopoulos, Papadopoulos, exatamente. Leverkusen, Samarys, Benfica, é lá, muito Benfica aqui. Kolodziegjak, como é que se diz, do Sevilha, iramos de novo. Temos, então, aqui o Jalê, do Lyon, o Sidorchuk, do Dinamo Kiev, o Traoré, do Basileia, Jangan Biwa, do Lyon, Danilo Silva, do Dinamo, de Kiev, o Dumbia, do Basileia, voltamos a virar, Cabalheiro, do City, Verratti, do PSG, Javi Martínez, do Bayern de Munique, Companhia, do City, Trape, guarda-redes, do PSG, Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, Klichy, do City, e ganho da barba, Klichy. Depois temos aqui o Jeremy Mathia, do Barcelona, o Pjanic, da Juventus, o Jiménez, do Atlético de Madrid, Gerard Piquet, Barcelona, Azamoa, da Juventus, depois o Yannick Carrasco, do Atlético de Madrid, o Mascherano, Barcelona, Josef Zun, do PSV, exatamente. E depois Casper Schmeich, o ganho guarda-redes dinamarquês do Leicester. Este foi aqui a primeira parte, já lá vamos à segunda. Primeiro que tudo eu queria ver exatamente. Então me parece realmente que as cartas não estão danificadas, estão boas, estão ótimas. Tem aqui uma pontazinha ou outra assim, parece-se mais branquinho, mas comparado com o ano passado, Jesus. Portanto, acho que mesmo assim eles este ano tiveram mais cuidado. Já agora, ver aqui como está. É, sim, porque eles agora parecem que uma coisinha diferente, como podem ver. As cartas ficam aqui presas, mas não ficam, como é que se diz, não ficam bem muito apertadas aqui dentro. Ficam aqui com um espacinho, que é ótimo. E depois quando se coloca aqui em baixo, também presumo que, não sei, mas acho que não. Portanto, acho que nisto melhoraram e os meus parabéns nisto à Topps. Vá lá, a Panini, nisto aqui ainda precisa de aprender. Porque a Panini, pelos vistos, continua a lançar as coisas limitadas e isso sem qualquer proteção. Enfim, portanto, vamos então aqui à segunda leva. Vamos deixar aqui a primeira. Ainda não houve nenhuma especial, não é? Só contos especiais quando são mesmo brilhantes. Depois temos então aqui o Lamela, do Tottenham. O Schwab, do PSV. O Albrighton, do Leicester. O Ben Davies, do Tottenham. Está aqui um bocado abaixo. O Zouet, do PSV. O Wes Morgan, do Leicester. Oi? Nápoles. Jorginho. Depois o Monreal, Arsenal. Burke, guarda-redes, do Dortmund. Parecia que estava aqui, mas não. Era só a luz. Alain, do Nápoles. Oxlade Chamberlain, do Arsenal. Marco Reus, do Dortmund. O David López, do Nápoles. Petr Cecher, do Arsenal, guarda-redes. O Oseacup, do Besiktas. O Rafael Guerreiro, já agora, muito bom. Já agora, a ver aqui as estatísticas do rapaz. Speed, 81. Portanto, estatísticas um bocadinho fraquinhas. Digo, para o jogador que ele é, é fraquíssimo mesmo. Se defende 72, ataque 60, alguma vez. Uma vez o homem é ótimo a atacar. Enfim, esta top-se, realmente, tem que começar a haver mais jogos. Laurent de Boque, do Bruges. Uissal, do Besiktas. Vamos virar. Valbuena, do León. O Diaby, do Bruges. O Hutchinson, do Besiktas. Kingsley Coman, do Bayern. E agora sim, vamos às especiais. Portanto, vamos lá ver o que é que vem aí. Temos, então, primeiro que tudo, um Gold King. Senk Tosun, do Besiktas. Depois, temos aqui um duo. De midfield duo. Tolisso e Ferry, do León. E depois, temos mais um duo, desta vez. Um duo bem conhecido. André Gomes e Andrés Iniesta. Bem, o André Gomes tem aqui uma regalia de ficar aqui ao lado de um dos melhores jogadores do mundo. Não é que eu não considero o André Gomes muito bom. Mas, hoje em dia, pelo menos assim, acho que ainda precisa comer um bocadinho mais de papinha. Depois, já agora, para não haver aqui mal entendidos, é porque eu acho que o rapaz é muito bom, mas não tão bom para estar ainda no Barcelona. Mesmo assim, acho que não se tem safado nada mal. Nada mal mesmo. Portanto, Aubameyang e Reus, mais um duo, forward duo. Portanto, tivemos um midfield. Ah, dois midfield. Era bom que fosse um defensive, só para ser diferente. Portanto, Aubameyang e Reus, vamos colocar aonde? Vamos colocar agora aqui deste lado. Depois, temos um logotipo, Dinamo de Kiev. Os logotipos vamos deixar aqui. Mais um do Basileia também. Portanto, dois logotipos. E depois, também temos aqui um jogador do Real Madrid. Campeão europeu, Sérgio Ramos. E, por fim, também aqui do Real Madrid, o Kroos. Tony Kroos. Vamos deixar também aqui ou não? Aqui. Depois, temos aqui um Hat-Trick Hero. Portanto, vem um Hat-Trick Hero também aqui. Uma daquelas cartas só sai uma em 40 saquetas. E eles também incluíram aqui uma, que é ótimo. Vamos até onde é que eu vou deixar. Já agora, Lewandowski, não é? Eu não disse. Temos dois? Ah, não. Este é o Man of the Match. Estava a ver. Vamos deixar aqui. Temos, então, aqui um Man of the Match, que é o Saúl Niguez. Saúl Niguez, do Atlético de Madrid, MM3. Portanto, apenas um Man of the Match. Um bocado estranho. Podiam ter posto mais outro, digo eu. Vamos colocar aqui. E depois temos, então, mais aqui umas Exclusive Editions. Portanto, temos aqui Robert Lewandowski. Muito fixe. Portanto, diz aqui o S4. Existem 27 diferentes. E saem apenas nestes produtos extra. Geralmente, saem duas de cada, em cada produto. Seja este grande ou seja pequeno. Portanto, se vocês estiverem à procura delas, por exemplo, mais vale comprar coisas pequeninas, como Multipacks ou Minitins. Depois temos aqui mais um, que é um Exclusive. Este aqui, por exemplo, é um Star Player. Depois diz aqui... Vai variando. Já vi vários. Depois temos aqui um, por exemplo, cá está. É um Captain, que é o Wes Morgan. Capitão do Leicester. Vamos, então, deixar aqui. E agora sim, vamos ver, então, a limitada, não é? Já está tudo visto. Exatamente. Não é mais nada. Portanto, a limitada é sempre a mesma. Sempre, sempre, sempre a mesma. Portanto, não vale a pena comprar mais um. Mais que um destes. E será, então, cá está. Gold Limited Edition do Pierre-Emerick Aubameyang. Portanto, é sempre a mesma. As Gold são... Este ano parecem relativamente mais fáceis de conseguir. Tem ao menos três delas. São garantidas. Uma delas está aqui, até agora ficou aqui atrás. O Messi no Storter. Esta sai na Team Ball. E, depois, na Mega Team, sai o Alexis Sanchez. Portanto, depois há duas que são mais complicadas. Uma delas é Sérgio Ramos. Por acaso, já tive a sorte de sair. Porra, não é? E, depois, o que sai apenas nas Minitins. E, também, nas caixas, como é óbvio. E, depois, também o Thomas Muller, que sai nos multi-packs e nos blisters. Portanto, um ou outro, podem comprar qualquer um que quiser. E, se é tão lá, uma delas lá está. E é que é mais difícil, porque pode sair bronze, prata ou ouro. Portanto, Ramos e Muller serão as mais complicadas pela aleatoriedade que envolve ali nesses produtos. Estas aqui, não. Estas são sempre garantidas, como esta aqui do Aubameyang. Pronto, malta, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, deixem o vosso gosto. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito. E encontremos-nos em mais vídeos, ok? Fiquem bem. Até à próxima. Tchau.